Bom dia, Daniel. Bom dia, mãe. Oi, meu amor. Oi, meu pequeno. Já acorda fazendo exercício, filho? Hein? Esse exercício é muito bom, filho. Muito bom mesmo. Oi, meu menino. Oi, meu menino. Oi, meu menino. Oi? Eu saio na paixão. Eu sei triste. Eu o que, filho? Oi, meu menino. Um dia diferente, um dia legal Me é tranquilo Me é tranquilo pra teñer Em nome de Jesus